E aí, galera! Vamos iniciar a resolução da questão de número 74 do nosso material. Em uma empresa com 33 funcionários, 22 são fluentes em italiano, 14 são fluentes em alemão, 27 são fluentes em francês. Sabe-se que todos os funcionários são fluentes em pelo menos uma dessas línguas e que, no total, 18 desses funcionários são fluentes em exatamente duas dessas línguas. O número de funcionários nessa empresa que são fluentes nas três línguas é... Olha, a região que representa as três línguas é essa, eu vou chamar aqui de X, tá certo? É esse X que a gente quer descobrir, que está aqui na interseção dessas três línguas. E aí, assim, eu vou tentar lembrar aqui algumas coisinhas com vocês lá da nossa aula. Quando a gente usava o bote e tira, a gente fazia o seguinte. Primeiro, começava colocando tudo que está no conjunto I. Essa região está no conjunto I, essa está no conjunto I, essa está e essa também está no conjunto I. Então, quando eu coloco, quando eu boto tudo que está aí, eu estou considerando uma vez cada região dessa, perfeito? E a gente prossegue para usar o bote e tira. Próximo passo é colocar tudo que está no conjunto A. Quando a gente coloca o que está no conjunto A, a gente acaba colocando uma vez essa região, uma vez essa, uma vez essa e uma vez essa. Finalmente, no bote e tira, a gente coloca também o conjunto F. Então, vamos colocar aqui o conjunto F de francês. E ao colocar o conjunto F, a gente considera uma vez essa região, uma vez essa, uma vez essa e uma vez essa. Isso aqui é a parte inicial, é o bota. Está faltando tira. Por que a gente usa o tira? Vamos lembrar. A gente usa o tira porque estão aparecendo aqui algumas regiões que estão sendo contadas mais de uma vez. Por exemplo, essa região aqui está aparecendo duas vezes. Essa está aparecendo duas vezes, essa está aparecendo duas vezes e essa está aparecendo três vezes. Então, a gente acaba retirando para que cada região dessa seja contada uma única vez. Vocês lembram disso, né? Então, qual é a minha proposta aqui nessa questão? Olha só. No momento em que você colocar 22 pessoas que são fluentes em italiano, colocar 14 pessoas que são fluentes em alemão e colocar 27 pessoas que são fluentes em francês, você não vai chegar no total que é 33 funcionários. Por que você não vai chegar nesse total que é 33? Porque essa parte aqui está repetida, essa parte está repetida, essa está repetida e essa também está repetida, está certo? Para que você chegue no total, você não pode simplesmente chegar e botar 22 mais 14 mais 27. Você precisa retirar as interseções, está certo? Então, vamos começar a retirar. Se isso aqui está aparecendo duas vezes, se isso aqui está aparecendo duas vezes, se isso aqui está aparecendo duas vezes, só é necessário tirar uma vez elas, porque cada região precisa ser contada uma única vez. Se ela está sendo contada duas, se eu tirar uma vez, então ela deixa de ser contada duas e passa a ser contada uma única vez, está certo? Agora, perceba que isso aqui representa somente inglês e alemão, esse aqui representa somente inglês e francês e esse representa somente alemão e francês. Se eu juntar essa região com essa e com essa, eles representam somente ou exatamente dois idiomas. Olha que coisa linda, bicho. Dezoito desses funcionários são fluentes em exatamente duas dessas línguas. Ou seja, pessoal, tem dezoito pessoas aqui juntando essas três regiões. O problema é que esse dezoito está sendo contado duas vezes. Aí, o que é que eu faço para esse dezoito não ser contado duas vezes? Eu venho aqui e tiro uma vez dezoito. Por que eu estou tirando uma vez dezoito? Porque essa região aqui está sendo contada duas vezes. No momento em que eu tiro uma vez dezoito, essa região aqui deixa de ser contada, essa daqui deixa de ser contada, e essa daqui deixa de ser contada, e aí, a partir de agora, eu tenho uma vez essa, uma vez essa, uma vez essa. Ainda assim, eu não cheguei no total. Por que eu não cheguei no total? Porque essa região central está sendo contada três vezes. Nesse caso, lembre-se que eu só posso fazer essa região ser contada uma única vez. Como ela está sendo contada três vezes, eu preciso tirar duas vezes essa região para que sobre apenas uma vez. Aí, essa região que a gente quer descobrir, a gente não chamou ela de x, esse x não está sendo contado duas vezes, então, eu venho aqui, eu venho tirar duas vezes essa região x. Então, eu estou apagando um desse, estou apagando outro desse, e aí, eu deixo minha região sendo contada uma única vez. Agora sim, agora sim. Veja só. Essa ficou sendo contada uma vez, essa uma, essa uma, essa uma, essa uma, essa uma, e essa uma vez. Agora, contando uma vez cada uma dessas, aí sim a gente chega no total, está certo? Porque todo mundo está sendo contado uma única vez. Lembrando, pessoal, o que é que está dizendo? Que todos os funcionários são fluentes em pelo menos uma dessas línguas, ou seja, aqui fora não tem ninguém, eu não preciso colocar ninguém aqui fora para chegar no total. Então, quando eu colocar tudo que está em i, tudo que está em a, tudo que está em f, a gente tem algumas regiões repetidas, vê que essa região aqui, essas três juntas somam 18, como elas aparecem duas vezes, eu estou tirando uma vez elas, e essa região central aqui aparece três vezes, por isso que eu estou tirando duas vezes, para que fique cada região sendo contada uma única vez, e assim eu chego no total de funcionários que é 33. Bem diferente nessa resolução, então tenha muito cuidado quando estiver fazendo isso aí, para entender. Se não entender, volta um pouquinho, assiste de novo, para poder entender bem direitinho o que a gente está conversando. Então, vamos lá. Eu vou iniciar agora fazendo essas contas, então temos 22 com 14, 22 mais 14 dá 36, 36 com 27 dá 63, 63 menos 18 dá 45, 45 menos 2x é igual a 33. Vou passar esse menos 2x para lá, ele vai passar positivo, e esse 33 vai passar para cá negativo. Então, o 2x que foi para lá fica igualzinho a 45 menos 33, e 45 menos 33 dá 12. Isso nos diz que x é igual a 6, e portanto, nossa alternativa correta para essa questão é a alternativa letra E, em que seis pessoas são fluentes nas três línguas. Perfeito, pessoal? Essa questão realmente foi um pouquinho mais difícil, mas a alternativa correta aí é letra E, 74 letra E. Valeu, galera!